A Associação Black Bulls, campeão moçambicano, foi a Luanda sabendo das dificuldades que enfrentaria para seguir em frente após pesada derrota em Maputo, pelo que o Petro Teto de Luanda tinha nos três golos marcados no desempeto como uma vantagem confortável. A Black Bulls acreditou que poderia inverter a desvantagem e não baixou os braços quando estavam decorridos nove minutos Na sequência da cobrança de uma falta, chegou o golo por Mel Calsandre. O Petro teve maior posse de bola na primeira etapa. Aos 14 minutos, Tó Carneiro faz um passe em profundidade para Gilberto, que diante do guarda-redes moçambicano fez o que lhe competia. Marcou e igualou o resultado. O Petro lançava-se nos contra-ataques e foi novamente fatal quando teve a oportunidade com Tiago Azulão. O brasileiro invadiu a área e aproveitou bem a assistência de Gilberto para aumentar a contagem aos 28 minutos. Dessa forma, o cenário ficou praticamente resolvido. No agregado, o Petro de Luanda venceu por 5 a 1 e garante passagem à próxima eliminatória. E a Black Bulls encerrou dessa forma a sua primeira participação e de estreia nas afrotaças, reconhecendo a superioridade do seu adversário na eliminatória. Um jogo difícil, acabámos por ganhar, na minha opinião, com mérito, mas uma dificuldade muito acrescida pela forma como o Black Bulls também se apresentou. Muito afoito, muito pressionante, a não deixar jogar alguns elementos que têm normalmente um papel mais importante na construção da nossa equipa. Mostramos outro tipo de atitude, outro tipo de compromisso de qualidade. Entramos mais relaxados, mais descomplexados para aquilo que ia ser o jogo. Era isso que fomos pedindo ao longo da semana, mas saio daqui frustrado, porque nós não vivemos de vitórias morais, não vivemos de bons jogos quando não ganhámos. Temos de continuar a trabalhar, sair melhores daqui, sair com mais experiência, com mais maturidade. É um jogo que nos vai trazer coisas boas para aquilo que é o resto de Moçambola, porque se nós mantivermos este tipo de atitude, de tática, de compromisso tático, de disponibilidade física, vai ser muito difícil parar a Black Bulls e nós vamos para ganhar o título. Tiramos algumas relações do jogo passado. Esse jogo entrou mais determinado a tentar mudar o resultado negativo que tivemos em Maputo. Houve um monte de expulsão de orelha que nos fez jogar dessa maneira hoje. Eu dou os meus parabéns aos meus colegas que entregaram tudo ao campo, mas agora já vamos esquecer o jogo, já perdemos, já passou. Vamos nos focar agora no nosso campeonato. Podemos ter sonhado mais, mas demos alguma experiência para poder lutar e voltar cá nesses grandes campeonatos. Obrigado. tillец. Transcrição e Legendas Pedro Negri